O livro de Jonas conta o chamado do profeta e o modo como ele atendeu a esse chamado e também conta a forma como ele cumpriu a missão dada por Deus. O livro também trata do resultado da missão do profeta Jonas. O tema do capítulo 1 é a fuga de Jonas da presença do Senhor. E qual foi o motivo dessa fuga? Bom, o motivo dessa fuga foi mal. Ele quis evitar um serviço dirigido a um povo que ele considerava não amigo, ignorando dessa forma o desejo que Deus tem de salvar a todas as pessoas de todas as nações. Além disso, o método da fuga foi absurdo. Não se pode fugir de um Deus onisciente, de um Deus onipresente? Ele está em todos os lugares, mesmo num barco açoitado por uma terrível tempestade. Além do mais, amigos, a impossibilidade da fuga de Deus é óbvia. Podemos querer fugir de Deus e, de fato, fugir como Jonas. Mas Deus nos alcança onde nós estivermos. Finalmente, amigos, as consequências de fugir da presença de Deus são aflitivas, são terríveis. Jonas era um mensageiro do Pai Celestial e, por isso, não poderia ter fugido, não deveria ter fugido. Sua fuga lhe trouxe desespero, lhe trouxe angústia, lhe trouxe sacrifício de sua sagrada vocação de cumprimento do chamado de ser profeta. Aqueles que fogem da presença de Deus abandonam a verdadeira felicidade, pois fugir de Deus é sacrificar a vida, é comprometer os melhores planos, é colocar em risco a eternidade. Amigo, amiga, não fuja de Deus, achando que longe dele tudo vai ficar melhor. Longe dele, o mar é assustador, o mar é mortal e você não terá ninguém para lhe socorrer. Hoje, corra até Deus. Que o Senhor abençoe você.